Estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo. E uma unção de pastor foi Deus que te deu, unção de profeta foi Deus que te deu. Pode até falar e te calurir, mas com braços fortes, Deus te levou a��. Desceu, desceu, desceu o ano aqui.